Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VIDEOSHOT18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. E a ótima dica também que a gente dá, que é o seguinte, se você gozar e ela não, a chance de você comer ela de novo, ela cai bastante, tá ligado? Então faz ela gozar porque você vai ter mais chance de comer ela de novo. Claro, gente. É só ler, estudar. Mas os caras, tem uns caras aqui. É muito emocionante. E sabe, eu acho que ver pornô lésbico também, que você vê como que chupa. Porque eu vi muito pornô de gay pra ver como que chupava também. Os homens. É? Como é que é isso aí? Preciso. Um cara chupou na rola do outro. Não, mas quando eu era bem novinha, isso é porque eu queria aprender, aí eu via. Porque o cara... Mas faz sentido, hein? Faz, o cara... Por que rola? Porque um homem, é que nem nós mulheres, a gente chupa melhor que os homens. Verdade, faz sentido, Chachá. Com toda certeza absoluta. Você se conhece. Você acha que você chupa pior do que um homem? Então, uma rola, tô falando, uma rola. Eu chupo bem. Quem chupa melhor uma rola, você ou Didi? Eu, né? Você não sabe? Ah, eu não sabe. Eu boto a ficha no Didi. Eu sou um expert. Quem que você acha que bate punheta melhor? Você ou Leleco? É? Não sei, ele tem cara de punheteiro. É! Mãos mágicas. Não, mas eu vivo mais punheta, eu não bato punheta também. Então, ele é mãos mágicas, incrível. Maci. Rapaziada, vocês acabaram de ganhar um vale punheta cada um depois do podcast. Aí, caralho! Estou esperando por isso. Gostoso demais. Meus amigos, e você mamando todo mundo depois desse podcast. Fechou, cara. Mas eu acredito em você. Eu acho que, se eu tivesse que escolher, eu escolheria você. Ao invés da minha mamada. Eu acho que seria uma mamada grande coisa. Experiência também, né? E mesmo a punheta do Leleco talvez sendo melhor que a sua, eu ficaria com a sua também. Com certeza desse seria a melhor. Mas eu já percebi que tem homem que gosta que bata assim. Então, o que eu faço? Eu vejo o homem batendo, como ele bate, e eu imito ele. Ó, isso é um ótimo caminho. Eu faço igualzinho. É um ótimo caminho. Mas é engraçado, eu vejo as mulheres batendo ciririca, eu tento imitar, eu nunca fiz uma mina gozar na ciririca. E ela, eu nunca sei onde eu tô. Aí, eu gosto quando ela fala assim, é aí, aí, aí você fica ali, aí daqui a pouco você vê que ela já não é mais ali. Você já perdeu o ponto. Eu já fiz ela reclamar. Bastante. Aliás, ela, nossa, tira a mão daí. Como é que estão os homens de ciririca? Estão bons os ciririqueiros por aí? Ou você precisa ajudar eles? Fala, tá ruim, minha gente. Então, às vezes eu dou uma ajudadinha, ensinadinha. Tá ruim, minha gente. Tchau, tchau.